Música 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 Eu formo Tua igreja nesta cidade Nesta terra Senhor Música Vem Jesus Não faz o desejo Música Jesus, sua paz me desejou, em Jesus, sua paz me desejou. Sim, Deus do céu, Deus do céu, Deus do céu, Deus do céu, Deus do céu. Amém. 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 Aleluia. Amém. 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 Então, nós somos segurança em nosso caladrão Seu olhar de graça nos atrai a intenção Deus o reconhece, perdão que eu não mereço Vira a página da minha história Deus o reconhece, perdão que eu não mereço Deus o reconhece, perdão que eu não mereço Só do Jesus És exaltado Acenda as luzes Quero ver as mãos erguidas pra ele Exaltado Sua herança Ele é o nosso galadão Seu olhar de graça Nos atrai a redenção Se a graça É o oceano Estamos afogando Se a graça Nos atrai Se a graça Se a graça E o seu olhar E o meu amor É o que é É o que é É o que é Quando a gente resiste Quando a gente ganhou Vamos exaltar o Vícius Para exaltar Exaltar Está lindo o Recife, está lindo o Verva, voltou Exaltar Isso é direito, Senhor Não posso viver Não vale a pena desistir Isso é direito, Senhor Exaltar 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 Quem sofreu o Recife, dizeram-lhe, vamos lá Me ama ele Me ama ele Deus abençoe this fight Deus abençoe do Acrest Deus abençoe do Cre origin Amém. 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 Exalte-me, exalte-me O que ele fez foi suficiente Não precisa de ajuda Ele é suficiente Aleluia! O Deus cheia Com olhos de alegria E não dá descanso E duas águas tranquilas Vida de Senhor Não posso viver Não vale a pena Não, não vale a pena Eu sou o meu amor